Olha só meus amigos, mais um vídeo aqui para o canal Chico Hebe Agora estou aqui com o Matusalém, depois do nosso almoço De peixe Na casa do João Linha Tudo bem João Linha? Tudo bem, e você? Tudo bem gente? Dá um alô para os nossos amigos Estou com saudade de você Do canal Chico Hebe Obrigado Para cá, acho que depois do ano Depois Acabou de sair aqui o vendedor de frutos e verduras Um dia tinha vindo lá, olha aqui a Azurra Eita E é que a Amazé ainda não apareceu no canal do Chico Hebe Mas hoje está aparecendo A Amazé está fazendo um curso como a Amazé É o que ela chegou aqui Eu falei, Amazé, Amazé, Amazé Como é que foi o Amazé? Mas fica aí A Amazé fica segurando A Amazé é a porta aqui em cima A Amazé fica segurando Assim tipo seu carlinho, entendeu? Nós temos que lavar bem as uvas para tirar as bactérias É, exatamente Porque o bom é você botar uns gotos de água sentada Para deixar uns 10 minutinhos aqui Imagina, que uva É que nem tomate também as pessoas pegam Aí não leva Aí pegando Quantas mãos passou e pegou e não levou Não se pode entrar e me batalhar É mesmo Já, já É que eu sempre falo Depois dessa pandemia Ela vai deixar um legado muito grande Um aprendizado tão bom É Não tem peneira em casa Usa o abarrador Vai escorrendo Pronto E o Amazé Praticidade A toveira aqui é tão grande Que ela falta cair aqui Faz para o João Rony Que botou a puxada para cá Foi, João Rony É, foi eu que instalei Mas ela roda assim Para lá e para cá Para lá e para cá Não, não Aí ela fica Ela é empregada Não Mas é que o João não vai meter a cabeça aqui de barco Não, não é? É, não é que ela já está A encarnação já estava feita Aí eu só fiz Colocar, não tem? O certo mesmo é lá dentro da parede Para ela ficar bem A torneira lá dentro da parede, né? Mais um pouco Então, não tem certo, né? Você vai dar igual o meu Mãe, eu comi o meu poder Olha só, as urras As urras Amazé, pode guardar isso Não vamos comer as minhas Vou me dar a cara Lá pra fora Mas é bom Vamos lá, agora eu vou guardar as minhas Não vamos comer as dele Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Olha a tua, olha a tua A pele não dá geladinha Mas se tivesse geladinha Pode tirar geladinha Pode tirar geladinha Pode tirar a vontade Caxe de cacho É isso aí Muito boa Docinha Muito boa Fala que ela está doce que nem mel Acho Também não assim, doce desse jeito, né? E aí, Mazé, cadê você? Não, ela está ensacando a azul com dez sacos Para botar desde a reladeira Ela tem todo um ritual para guardar as flores É ótimo Muito bom É o chão rolinha Muito bom mesmo O outro é bom Na Mazé, para as vazias dela Tem que pegar uma areia especial Nas profundezas do rio Para ir lá areia as vazias do rio Para ficar brilhando É que nem o óleo de peixe Não pega lá nas profundezas do oceano Mas será que, como é que é tirar os estrais de óleo desse peixe, será? Ou até um peixe especial para fazer aquele Tipo para fazer aquele Aquele remédio chamado ômega 3, né? É, como é que chama, é uma das vitaminas do peixe, como é que poderia dizer? Ele é muito indicado para a gente tomar o Por isso que é bom comer peixe por causa disso Porque o próprio peixe lá tem essa Não sei como é que chama essa vitamina ômega 3 Eu acho que é traída Tem que tirar da traída do cara lá Será? Não sei não É uma traída não Brincadeira Eu acho que é amarelo Mas é sumiu Mas é sumiu Vou jogar aqui um cachimbo Que já nasceu um pé de ouro Mas é que demora para ir só com as suas uvas para lá Sim, eu vou sim Sim Só de você me lembrar sempre de ficar na uva Parece mesmo? Parece Parece Um dia demais Agora os pessoal tiram carnaval Não deixa nem a bichinha Produzir a carnaval Não, que vai tirar a par Tira logo com o cachimbo Chico pegou um pouco aqui É bom demais Aqui só já dá um pouquinho É bom Mas só vou te casar os gás Muito obrigado Eu tenho uns que a gente compra que é azedo demais Azedinho Aí ficam umas azedas e outras doces rápido Tem umas variedades de ovo aqui O que quer dizer? Cada tipo de uva tem sua variedade Tem uns tipos de uva Mas essa gostou? Exato Eu fiz uma fronteira de um copo Graças ao Chico Museu que deu essa dica Lembre-se, tem que estar muito no equilíbrio Se cair para cá São 15 metros aqui de profundidade É um jeito de sorrir a talhada Dá uma hora Dá certo Sabe como é? Espera aí Eu vou pegar Ver se tem uma coisa Eu acho que essa semente nasce Nasce Eu acho Só porque na casa Eu acho Um prato Dá até Deixa eu fazer Uma fruteira É bem legal Um prato Bota o prato aqui Ó Olha Bota o prato Com a boca virada para cá Isso aqui No fundo do prato E cola Isso aqui Em cima do copo Aí fica o pé da fruteira Pronto Tem que ser artista Ai A gente já estava triste Porque almoçou demais Aqui com eles Agora com esse buchê de uva A gente vai sair urrando Olha lá quem gostou Eu arrecinquei com muita uva A gente saiu urrando Saiu urrando Então João Como é que seria Urrando Como é que teria Rapaz É Voando né João Rolinha é a pessoa muito feliz Graças a Deus A Zé também Ele não deixou lá no gravar Mas ele tocou cinco músicas Que rapidinho no violão Ele já guardou o violão Ele disse que tem uns mistérios Não pode cantar na sexta-feira de tarde Só Fazer música Porque será quarta-feira Dez e meia da manhã Será que existe esse cantor Que não pode cantar Segunda nem terça Será João Só salto Só se Mas Não sei Acho que não Pode até que existe Não é não Talvez tem Tem Religião que não permite comer Tem dias Da semana É Também tem isso Deve ser Deve acontecer Será que O casal da babeja Pronto Já pode enfiar a cara Já vai fazer Já vai Você perdeu o equilíbrio Eita Aí Eu estou achando que nós vamos ter que usar camisas mais folgadas Eu já estou começando a usar Já Mas é para ventilar Não é porque a barriga está grande Rapaz eu sou Como é que Deus falou Esbélptico Esbélptico Eu acho que tudo é errado É Tem uns tecidos mais velhos Não é porque É uns tecidos que Nossas camisas Nós temos que usar um forro Para o baixo das camisas Não é um travesseiro Não é um chique museu É verdade Usar o forro Para o baixo das camisas Que é para não esquentar a barriga É verdade Que mentira Baita da mentira Pô Mazé Foi muito bom demais Obrigado por tudo Obrigado Digo eu Estamos indo Seis voltam lá Estamos aqui sem ar E a gente precisa Pelo menos perto da cidade De um círculo 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 Mas é isso aí Mazé Obrigado pelo almoço Isso né De conta da sua Não vai cair aqui Eu vou dar um círculo Bem próximo aqui da comunidade Agora ele me entregou a ter Comer aqui tem uma dora Vou botar esse negócio Mas para trás aqui não Não é para deixar logo o chão Não é para deixar logo o chão Bota o chão Está muito pequena para mim Eu cheguei a roubar aquela Para o Chico e o tal Tá aqui O que mais é bom? A calaria foi esse fim Mas essa daí é Mazé Não deu para provar Você fez bem feita também Ah pô Ficou bem feita E até a armaria De pé dentro Não tem aí Mas dá que foi beleza Pois é Ficou bom Realmente Realmente Pode ir Vamos lá um ponto lá Com A caixa mais A caixa mais lá Para lá Vem lá Aqui fica lá Não aqui está ok Não desce essa daqui não Desce na outra É a outra E está bom Pronto Rampai que tem cinco andais Agora que é bacana É Peraí que você viu O rapaz Que está muito descomportado Que louca Mata as pernas aí Aqui em cima Aqui em cima Trai um caixa de uva Por favor Você vai fazer um chá de bastelho Para ele Traz água gerada Algo quadro O cara que ele Que ele é o compositor Qualquer coisa Ele já faz Ele já divide em música Já é um ritmo Do início Às vezes Ou do meio Ou do fim Aonde você vê Que raio Dá para botar livro Se acrescentar Em qualquer outra palavra Você vai botar Se não dá certo Você volta E pode outra coisa Até Acrescentar Maridosanzóis.com Qualquer coisa Para nós também Chico Qualquer coisa É motivo para gravar vídeo O mesmo jeito É o pessoal As pessoas que gravam a música As pessoas que compõem a música Compõem Compõem a música Tipo o João Rolinha Pé de Poeira Nilson Samuel A Rifa A Rifa Lembrando que as maiores vendedores De tudo que eu tenho imaginado Melancia Manga Laranja Laranja Peças íntimas Peças íntimas Aqui eu só conheço Na região de batalha Tem Aqui a Mazé E o Nilton Compositor Que fica já do outro lado Esse herdeiro aí É isso que esbrava Toda a região de batalha Perdendo tudo isso Tudo que entregava Pedras Tudo Tem gente Pote Taca Taca Tudo é do centro Se tiver bem combinado Era Naquele tempo Que tinha o jumento Saiu com a carga Aí batava a carga De Não Pois é Agora é só um burro Mesmo Olha O seu Madruga Roupas Velhas Sapato É Pois é Pois é Meus amigos Mais um vídeo Pico na Chico Muito obrigado Você que nos assiste Vamos saluar Como a Dio Chico Linguajar antigo Vamos saluar 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 É indo embora Não é inglês Não É o português Mais antigo Quem foi O português Mais antigo É o português Maldito Entendeu Pode dizer Bendito É isso aí Vamos lá Vamos lá Foi bom demais Você que nos assiste Se inscreva no canal Compartilhe Esse vídeo Com seus amigos E dê seu joinha Para nós Nós temos aqui Vários canais Matusalém Luzia do Pioí É TV Chicão A gente tem que estar com tudo Tudo ali Com a transparência Tudo bem feitinho Tudo Para o pessoal também Ficar feliz E a gente também No final do dia Que deu tudo certo Mas a gente brinca A gente brinca aqui Porque tem que ter esses momentos Porque senão Caso contrário Já viu A gente vai cair A gente vai cair Uma depressão extrema Fica mais tenso É isso aí É isso aí E até o próximo vídeo Valeu Valeu